Essa bola batida ali para o Paulo Baier Rolou para a entrada da área, boa bola ali para o Nieto Dominou, está de costas, tentou o passe Maicon Leite foi travado na hora do chute Insistiu, bateu na esquerda, golaço! Gol! Do Atlético! Maicon Leite Para delírio do torcedor na Arena da Baixada Uma boa jogada que começou com o Paulo Baier Veja aí, passou pelo Nieto, ele prendeu bem Esperou a chegada do Maicon Leite Ele divide com o zagueiro Uma, duas vezes, corta e solta a bomba de perna à esquerda Balança a Arena da Baixada 27 minutos, empata o Atlético Maicon Leite, 1 a 1, está tudo igual na Arena